Fala galera, aqui é o Vitor Aqui é o Henrique Estamos hoje com a Nova Art Show E a gente vai mostrar a nossa música aí E na hora de fazer amor você não percebeu Viu que ele não era eu Que ele não era eu Que ele não era eu Nova Art Show, segurando em vez Vitor e Henrique 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 E eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo